O MULTIBLOCO 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 E a ameaça, a despedida é tudo Já lhe lembra que o acalmado sujo É do mal, só a gente se põe Mesmo sendo vinculado, faz ele matar Negacionismo Esse bloco da civil e a ciência não é magia Já tem que evitar E esse dia, da qualidade da potente E o mundo é o presidente, da gente se negra Em alegria, hoje em batidão Fique em casa, cidadão, para o que diz não espalhar É o mundo de novo, avisando esse som Vista a sua fantasia, que o carnaval tá bom É o mundo de novo, é o mundo de novo É o mundo de novo, é o mundo de novo É o mundo de novo